Olá meus amigos e minhas amigas, que a paz de nosso Mestre Jesus nos ilumine, nos ampare em mais um dia, ajudando-nos com serenidade a tomarmos as decisões mais compatíveis com o Teu Evangelho. Rogamos que a mensagem de hoje possa nos trazer este ânimo em seguirmos a nossa caminhada e que os Teus doces exemplos sirvam para nós como estímulo na caminhada do bem. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contida no livro Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Olha a frase escolhida para o pão nosso de cada dia de hoje. Se te encontras diante de um caso de agressão, não respondas com outra agressão, a fim de que a intemperança mental não te precipite na vala da delinquência. Jesus nos ensinou a não pagarmos o mal com o mal. Mas é verdade também que pelo grau evolutivo nosso, agora falando de mim para comigo, é muito difícil. Quando vejo, já respondi, já pensei, já desejei mal. Quando eu percebi, aquele sentimento já saiu de mim. Então o que Emmanuel nos fala? Cuidado! Depois não adianta nos arrependermos, depois não adianta fazermos uma bobagem e queremos pedir desculpas, querendo falar, pelo amor de Deus, foi um momento insensato, foi um momento indelicado, foi um momento difícil. Não vai adiantar. Aqui ele também fala para não entrarmos na faixa vibratória do agressor. Com o conhecimento que temos hoje, já podemos lidar com determinadas situações de modo diferente. Há muitas coisas na nossa vida que hoje já conseguimos superar. Não entrar na mesma faixa, não revidar na mesma moeda, não pagar o mal com o mal, não desejar o mal, não arquitetar o mal ao outro. Hoje nós já conseguimos. Precisamos, a cada dia, lutarmos com mais ênfase, com mais vontade contra as nossas más tendências. O que eu deixo para amanhã, naturalmente faria um dia. O que eu não faço hoje, ficará para amanhã. Mas há muitas coisas que eu estou deixando para amanhã que já tenho condições de fazer hoje. Jesus precisa de nós bem agora. Jesus precisa de nossa cooperação neste instante. Jesus precisa da nossa participação. É na atualidade. Não é amanhã, não é numa outra situação, não é numa situação mais favorável, não é quando o tempo permitir. Não, é agora. O tempo está passando. A terra está se transformando. A regeneração será uma realidade no futuro. E no passo que estamos, não estamos ainda compreendendo verdadeiramente o papel que nos cabe frente a nós mesmos. Então eu agradeci muito a Emmanuel quando tive a oportunidade de ler esta frase, porque para mim, espírito imperfeito que sou, me serviu e muito, me alertando, me encorajando a lutar com as minhas más tendências e me convidando a transformação, a não ser a mesma pessoa que sou, a não continuar com as mesmas reações que tenho, a fazer o oposto, a ser diferente. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Música 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 Legenda Adriana Zanotto